Até parece que a magia usei Pelo teu olhar eu logo viajei O meu coração sentiu vertigem Voltando às origens O feeling é o mesmo que tens Estar ao teu lado faz toda a diferença Já o contrário é uma sentença Foi com coragem que eu me declarei O mundo duvidou quando apresentei Mas o que te dou é o que precisas De receber é sério e vale o que incentivas Dá-me prazer saber que tanto em mim confias Melhoras os meus dias e os passos que pisas Eu volto a dizer que sou todo teu Repito para não ter como esquecer A minha cabeça é o nosso museu Tem memórias nossas capazes nos pôr no céu E que o destino nos deu Não estou a perceber, baby Esse feeling que tá a parecer A mim faz muito bem Pra mim duas notas sem Percentagem já não vai descer Esse love só vai transcender Nossa vida só vamos viver O mundo todo baby vai saber Esse eras pra sempre a minha mulher O mundo todo baby vai saber Vai saber Vai saber Vai saber O mundo todo vai saber Vai saber Vai saber Eu sempre achava como ornei sequer existia Pensamento mudou logo quando nos vimos na via Já sabia que tu és minha conforme pra mim sorrias Voltaste a ativar a chama que já muito me sentia Minha queen vem, não precisas de ter medo Agarra bem na minha mão Vou manter-te sempre perto De mim e dos sentimentos que eu tenho aqui dentro Confia só nesse love que tem tudo pra dar certo E o cupido tá de acordo quanto a relação de afetos Não é desse people de afeto que nós só temos Eu falo do afeto quando nos envolvemos E daquela energia que eu sinto no peito Tu és divina, juro tu que não percebo, confesso Que quando nos geram amor detesto, aguento-me Em nome do amor eu mantenho-me sempre quieto E a prática eu dedico todo esse texto Este ramo Eu tô com isso baby, baby Esse feeling que tá a parecer A mim faz muito bem Pra mim duas notas sem Percentagem já não vai descer Esse love só vai trascender Nossa vida só vamos viver O mundo todo baby vai saber Que serás pra sempre a minha mulher O mundo todo baby vai saber Vai saber Vai saber Vai saber O mundo todo vai saber 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 Amém.